Salve, salve, Terra Negra! Estamos mais uma vez aqui, eu e o professor Celso e Damiano. Esse é o quarto ou quinto episódio da nossa série Celso e Damiano sobre culinária brasileira. Eu já perdi a conta, mas eu acho, na minha contagem, por alto, que é o quarto episódio. Isso mesmo. E agora nós estamos saindo do mundo rural, estamos mergulhando no mundo urbano. É esse Brasilzão que é cada vez mais urbano, não é, professor Celso? Pois é. E agora nós vamos falar das comidas urbanas. E definir esse recorte foi difícil, não é, João? Porque, no final das contas, não é muito claro que são comidas urbanas. A gente teve a dificuldade de achar até o próprio título, mas a gente ficou sentindo falta de achar um espaço para falar sobre Salvador, a primeira capital, Rio de Janeiro, a segunda capital, e mesmo os hábitos urbanos que acabaram moldando o Brasil que a gente tem hoje, né? E, às vezes, falar sobre culinária amazônica, comida nordestina, comida, as comidas caipiras, às vezes, vem uma realidade um pouco distante no sentido do tempo e dos hábitos do que, de fato, existem nas cidades. E aí essa aula serve para isso. Não é isso, João? Claro, claro. E a gente começa, abrindo esta nossa live sobre culinária, comida urbana, a gente tem que trazer para a roda, professor Celso, o nosso grande professor Bilton Santos, quem acompanha o Terra Negra sabe que a gente não deixa de fazer referência ao nosso grande mestre, que é baiano, baiano, baiano da gema. E a gente traz um trecho aí do seu livro Urbanização Brasileira, no capítulo que ele fala sobre a urbanização pretérita do Brasil. Isso é importante porque há um desconhecimento muito grande, viu, Celso? Inclusive nos meios geográficos sobre os processos de urbanização pretéritos do Brasil. Normalmente se desenvolve a ideia que a urbanização brasileira é uma urbanização muito recente, mas em várias regiões a gente assistiu processos de urbanização antigos. E aí ele, nesse trecho, fala sobre os processos de urbanização no Nordeste, que são os processos mais antigos. Quando ele traz o recôncavo da Bahia e a zona da Mata do Nordeste formou a primeira rede urbana. Saíram antes do território um processo notável de urbanização. E de Salvador pode-se dizer que comandou a primeira rede urbana das Américas. Na passagem do século XVII para o século XVIII, Salvador reunia mais de 100 mil habitantes, enquanto os Estados Unidos, nenhuma aglomeração tinha mais que 30 mil habitantes. Isso é muito significativo, né? Dizer que efetivamente no Brasil você já tinha grandes aglomerações urbanas comparativamente ao contexto de urbanização das Américas e dizer que efetivamente quando você tem essa formação de uma rede urbana bem consolidada já ali no Reconcavo Baiano, toda essa cultura urbana já brota ali, né, Celso? Nós vamos inclusive ver isso muito forte na culinária soteropolitana, porque esses processos aí já atravessam séculos, né? Perfeito. E, João, eu acho que na hora que muita gente fala que o Brasil não era tão urbano assim, é porque tem uma comparação específica em que o Brasil de fato perdia, que era a América Espanhola. Porque ali na região de onde hoje é o Peru, a Bolívia, eram redutos dos Incas, que já eram muito urbanizados, se é que eu posso usar essa palavra, mas construíram complexos arquitetônicos semelhantes ao que a gente chama de cidade, mesma coisa dos Astecas. E como a mineração foi a atividade onde que preponderou nesses antigos impérios Asteca e Inca, certamente as redes urbanas ali foram muito fortes. Eu posso citar, João, só para começar a brincadeira, lá a cidade de Cusco, no Peru, a cidade do México, que foi construída sob a cidade de Tenochtitlán, que era a cidade Asteca, só porque muitas vezes a gente se perde nisso. Mas é legal a gente fazer essa comparação, João, inclusive, em relação ao que a gente vê na Europa. No continente europeu, ainda haviam traços de ruralização muito grandes. E quando a gente pega, por exemplo, Salvador, a gente vai ficar assustado exatamente com o tamanho que aquela cidade vai tomar. Não é isso, João? É isso. Pontoando essa ideia, o fenômeno urbano do passado é diferente do fenômeno urbano que se estabelece depois da Segunda Guerra. A gente tem que fazer essa distinção também, né? O fenômeno urbano estava muito apoiado nas atividades agrícolas no passado. O Brasil era realmente um país agrário. Mas isso não quer dizer que o fenômeno urbano não se estabelecia. Depois da Segunda Guerra, aí sim o fenômeno urbano, como conhecemos hoje, impulsionado pela industrialização. E só para a gente, então, mergulhar nesse ambiente das cidades, né, João? Vamos pensar no Brasil. Vamos pensar lá em Salvador, por exemplo. Ou se você não quiser pensar em Salvador, vamos pensar no Rio de Janeiro. Ou se você não quiser pensar no Rio de Janeiro, vamos pensar nas cidades mineradoras de Minas Gerais. Então, vamos julgar ali, João, que por volta do século XVIII, o Brasil tinha cidades de grande porte. E aí eu citei Salvador, Rio, as cidades mineradoras como São João del Rey, Ouro Preto, o Serro do Frio, que não tinham necessariamente esse nome, mas eu estou usando os atuais para a gente entender. Sem contar, por exemplo, em Olinda, a capital vinculada ao açúcar nordestino, mas que no século XVIII já se encontrava decadente. Independente de qualquer agrupamento urbano que a gente buscar, nós vamos ter sempre uma dificuldade, que é a dificuldade de se obter alimentos. Querendo ou não, quando a gente pensa exatamente de uma cidade, a gente pensa num ritmo um tanto quanto diferente do ritmo da roça, do interior. E aí, talvez, por isso mesmo, essa aula tenha um ritmo bastante diferente daquele que a gente trouxe nas aulas anteriores. Porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da cidade das minas, as minas coloniais. Todo mundo que veio para as minas, e aí eu falo que veio, porque a gente está gravando exatamente de Minas Gerais, veio em busca do ouro. Só que o ouro não se come. E certamente ali vai precisar se fazer toda uma rede comercial para que as coisas aconteçam. E aí, João, é que vai começar a surgir uma coisa que a gente vai brincar aqui bastante nessa aula, que vai ser o comércio de rua. Aqui a gente vai perceber pela tela do Deprê, por exemplo, como que nas cidades, e aí ele pinta mais o Rio do que outras cidades, mas é uma questão que se alastra para qualquer cidade do Brasil que você vá, o comércio, ele sempre foi muito forte. E quando eu falo comércio, entenda-se que em grande parte de alimentos. Em geral, João, querendo ou não, é um comércio que ele é um comércio atraente, atrativo, porque querendo ou não, a comida é uma necessidade de todos. E se bem feita, ela vai gerar um poder de atratividade que querendo ou não ela chama atenção e pode gerar algumas fortunas. Então você imagina, não vamos para muito longe, não. Você imagina que se terminar dessa aula você vai dar uma volta na rua. Putz, esqueci, não pode. Vamos pensar depois que tudo isso acabar. Você vai dar uma volta na rua. Você passa na frente de uma lanchonete que está com cheiro bom pra caramba. Você tem uma nota no bolso perdida. Simplesmente você pega aquela nota e transforma o dinheiro em comida. Às vezes nem porque você está com fome mesmo. Às vezes por causa do cheiro, por causa da aparência. E é basicamente isso que acontecia, né, João? A gente vê, por exemplo, em negros, numa zona portuária, possivelmente do Rio de Janeiro, vendendo comida. Inclusive, a dica que sempre damos aqui, nós temos uma negra descalça. Aqui dá pra perceber claramente que nós estamos diante de uma escrava que trabalha no sentido de venda de comida pra um senhor. e se ela trabalha vendendo comida em nome de um senhor, certamente é porque essa venda de comida tinha uma certa lucratividade. Não é isso, João? Sem dúvida. E a gente pode pensar que isso, essa cultura, né, do comércio informal, do comércio de rua e do comércio de alimento de rua, como você está mostrando aí que tem uma raiz muito antiga, ela vai vir pra urbanização contemporânea com muita força, né? Olha só pra você ver, pra gente chegar nessa informalidade, nessa contemporaneidade, João. Vê se isso não lembra aquela zona suburbana de uma cidade grande, qualquer, que seja dos anos 80, dependendo do lugar do Brasil, que seja dos anos 2010. Quando eu falo dos anos, entenda-se a década. Então, entenda-se uma pessoa sentada ali com uma brasa acesa e ali fazendo milho. Ou se a gente quiser fazer uma associação atual, um amendoim classicamente se abanando um foguinho ali, pegando um amendoim pra tentar vender nas mesas de botecos. Então, certamente aqui a gente está diante de uma situação que se assemelha bastante. E já pra levantar uma bola da informalidade pra você daqui a pouco, João, pensemos em negros, como a gente acabou de ver, pensemos em negros, como a gente acabou de ver. O comércio sempre muito nesse sentido dos retalhos, das pequenas quantidades, na mão principalmente de negros, sejam eles escravizados ou sejam eles libertos. E aí uma conexão, né, João, falamos muito sobre o milho na culinária caipira, certamente aquele milho que alimentava a chamada paulistânia era um milho que também chegava às cidades mineradoras ou até mesmo ao Rio de Janeiro. Em Salvador, um pouco menos, porque nós falamos da comida nordestina muito sobre a mandioca, né? Mas eu posso pensar que o milho acabava sendo essa importante questão. E aí, mais uma vez, João, nós temos negros escravizados andando e aí o cenário não nos deixa mentir e aí nós temos exatamente uma construção, é um cenário urbano, vendendo seus produtos nas ruas. Esse, então, comércio, João, era muito característico das cidades. Então, é até se pensar logisticamente. Imagina você, João, um escravo de um engenho açucareiro. O próximo engenho se encontra a quilômetros de distância. Se você resolver abrir um negocinho, se você resolver vender um negocinho, você vai vender para quem? Até porque, possivelmente, aquele engenho, ele é autossuficiente. Se não autossuficiente, ele compra comida nas redondezas ali de pequenos proprietários. Agora, numa cidade, você tem gente de todo tipo e, certamente, há um grande espaço para essa atividade comercial. Para eu te passar a bola, João, aqui, então, a gente fecha essa sequência inicial mostrando classicamente a imagem das negras de tabuleiro. E aí, também existiam negros de tabuleiro, mas eram homens e mulheres e muito mais mulheres do que homens que carregavam nas suas cabeças seus tabuleiros de coisa para vender. Produtos secos, produtos molhados, produtos vivos, como, por exemplo, galinha, peru, a gente consegue ver em quadros isso, mas, em geral, a presença das mulheres é muito forte, João. E aqui, eu vou até chamar a nossa carinha para a roda para a gente poder bater um papo. simplesmente lembrando que nós estamos diante de uma situação que é a seguinte, olha, são mulheres que carregavam consigo heranças africanas. A gente pega, por exemplo, na costa da Amina, perto de onde hoje ali é a Nigéria e também em outros países, nós temos uma herança de mulheres ali que eram muito atuantes no sentido do comércio. E, principalmente, essas mulheres que se deslocam mais para Salvador e depois um pouco também para o Rio de Janeiro, nós vamos ter essas mulheres trazendo para o Brasil essa herança de saber negociar bem. E isso vai dar origem na cultura brasileira de uma associação dessas mulheres fortes, dessas mulheres negras, escravizadas ou já libertas, que vão viver do comércio e que vão, inclusive, construir algumas pequenas fortunas a partir delas. E aí, é inevitável, né, João, a gente não ver uma cena dessa e não pensar na clássica informalidade brasileira, já que, você imagina, para essas pessoas que estão aí na rua, para essas pessoas que estão aí dando um rolê, no final das contas, era quase impossível conseguir um lugar na parte de baixo dos sobrados. Para quem é do interior vai entender, né, João? Geralmente, do interior, já nos anos 1950, 60, 70, o sonho de quem construía era fazer uma construção de dois andares, um sobradinho na parte de baixo, portas de um comércio a serem alugadas, uma fonte de renda, na parte de cima, a morada da família. Nesse caso, a gente não deve em nada para esse período colonial, mas nem mesmo um espaço não sobrado essas pessoas tinham. E mesmo o comércio da rua informal é mais dinâmico, né? Se você perguntar, talvez, para um desses negros, voltando nesse quadro, se eles querem um espaço não sobrado, possivelmente, alguns vão dizer que não, até porque eles saem vendendo em pontos diversos ao invés de ficar em um ponto fixo. Falei demais, João, manda brasa aí. Pois é, assim, sempre aprendendo muito com você, professor Celso Damiani. Eu costumo brincar aqui sempre com os meus colegas do Terra Negra que trazer, fazer esse tipo de aula que a gente está fazendo aqui, a gente tem um aprendizado riquíssimo, né? Porque a gente vai absorvendo muito conteúdo. E o diálogo das ciências humanas é fundamental, né? Então, por isso que a gente tem muito orgulho de trazer esse tipo de trabalho, porque dialogar geografia, história, sociologia, filosofia, às vezes, não é nada simples. Porque, às vezes, parece que vocês estão assistindo o vídeo aí, na afluência que está aqui, às vezes, tem debates, tem confusão, tem briga. A gente tira um slide, bota outro. É um negócio muito legal, é um exercício muito legal. E depois que a gente vê o produto pronto, a gente fala assim, pô, deu trabalho, mas valeu a pena. Inclusive, professor Celso Damiano, a sua emoção emocionou também várias pessoas, inclusive um tio do interior de Minas Gerais que assistiu a nossa live, eu mandei para ele e ele falou assim, nossa, mas eu chorei junto com aquele rapaz. Não me lembro do meu choro na frente das câmeras no vídeo anterior, não. Para quem quiser me ver aí emocionado, finalzinho do vídeo anterior sobre culinária caipira, eu não consegui, lembrei das minhas raízes, dos meus parentes, né? Voltemos para a cidade, senhor João Marcelo, voltemos à ideia da informalidade. Você viu que eu apertei o caboclo, né? Então, veja bem, nós temos uma situação aqui, Celso, e você fez essa cama histórica, como é importante essa questão do comer na rua, e quando a gente fala de uma urbanização contemporânea, então agora eu vou trazer para uma realidade aí, que é a realidade da aceleração desses processos de urbanização e, consequentemente, da formação das nossas grandes cidades, das nossas metrópoles. Ainda diria o nosso grande Henri Lefrev, que os espaços urbanos são espaços de tensões e convergências. É muito interessante dizer isso, né? Porque realmente os espaços urbanos são espaços de tensão, de violência, de demandas, de confrontos políticos, de confrontos culturais, mas, ao mesmo tempo, são espaços de convergência e de convergência de culturas, principalmente. As cidades, especialmente, se pensarmos no Rio de Janeiro, se pensarmos em São Paulo, que são as cidades mais cosmopolitas do Brasil, não no sentido só de uma cultura nacional, mas de uma cultura estrangeira, e Salvador e Recife, as cidades litorâneas acabam tendo essa característica, nem tanto aqui em Belo Horizonte, a gente sabe disso, que o interior se fecha mais, mas é importante dizer que todo esse comércio e o comércio informal têm dois aspectos que eu acho que são importantíssimos a gente pensar. O primeiro deles é a questão de trazer pedaços de cultura de suas regiões para um outro lugar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no maior movimento migratório interno da história do Brasil, que acionou muito a metropolização do Rio de Janeiro e de São Paulo, que foi o movimento nordestino, a gente vê que os nordestinos recriam espaços de convivência, espaços de usufruto dessa cultura, de tradições, de memória dos seus lugares na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. E aqui a gente não pode deixar de fazer referência ao nosso grande Centro de Tradições Nordestinas, Luiz Gonzaga, que foi fundado em 1962 e no espaço que ele foi fundado criou-se aí a famosa Feira de São Cristóvão, que é... Apelidada carinhosamente Feira dos Paraíbas, usando um estereótipo horroroso que se coloca para os nordestinos no Rio, em São Paulo, né? Mas que é um espaço que, assim, ou amo ou odeio, né, João? Quem está afim do turismo pasteurizado, o turismo pão de açúcar do Cristo Redentor, às vezes vai chegar lá e vai assustar um pouco com o cheiro, com a música, com as pessoas, mas certamente é uma experiência interessante. Rapaz, eu fui para o Rock in Rio com o meu moleque, né? O último Rock in Rio. E a gente ficou hospedado na Gamboa e a Gamboa está relativamente próxima ali a São Cristóvão e a gente foi na feira e meu moleque ali, assim, alucinado porque esse cheiro de todo lado, né? Quer dizer, todas essas comidas que nós falamos do Nordeste na nossa aula de culinária nordestina estão presentes ali, mas não é só isso, né? É a música. Então, tem uma fusão muito forte dos shows, da própria roupa mesmo, é um pedaço do Nordeste ali. Então, ali você vai comer a buchada de bode, você vai comer o sarapatel e ali não tem esse papo, ninguém, assim, vai ficar intimidado ali. Ali é o recorte nordestino presente e eu acho interessante inclusive o Luiz Gonzaga, né? Uma homenagem ao Luiz Gonzaga porque muita gente não entende por que tanta veneração ao Luiz Gonzaga. A gente que teve uma oportunidade de fazer um vídeo lá em Exu, na terra natal dele, né? E eu me emocionei muito, ali eu também chorei muito, viu? Porque é maravilhoso. O Luiz Gonzaga foi o cara que projetou a estética nordestina, que tirou o forró da marginalidade e colocou nos salões da elite. Se hoje você dança forró em Zona Sul, no nosso caso aqui é Zona Sul, né? Se hoje os bairros de classe média alta usufruem do forró se deve a esse cara, Luiz Gonzaga, que se apresentava nos teatros do Rio e de São Paulo, não, às vezes, de terno como Vicente Celestino, mas se a indumentária do... Inclusive com a estética do cangaço. Então, é importante dizer isso, Então, essas tradições todas... E aí você chega, são os cheiros, a comida subindo, o forró, o chachá, do baião. Então, isso é muito importante dizer, a questão dos espaços de recriação desses ambientes culturais. E a segunda questão que eu queria trazer, Celso, é exatamente que esses espaços de movimento nas cidades são os espaços em que você tem que aproveitar os fluxos, né? É como você bem disse, essa história aí da distância dos engenhos. E nas aglomerações, os comerciantes ambulantes, eles sabem exatamente que a famosa leitura do ponto comercial, onde estão os nós desses fluxos. E a cidade é feita de fluxos. E eu acho isso fascinante, cara. E o grande nó dos fluxos urbanos, ou um dos grandes nós, são os estádios de futebol. E criou-se uma cultura importantíssima, uma cultura de alimentação, de identificação entre futebol e pratos típicos. Aqui a gente pode falar do pão com pernil em São Paulo, por exemplo, que os torcedores aí dos times paulistas, ou na Rua Javari, que o senhor sabe muito bem, que é um amante aqui do futebol da Série B. A Juventus tem um canole gigantesco na entrada do estádio. Lá em Recife, os famosos espetinhos, você tem o espetinho de coalho, por exemplo, que é muito vendido. Achei que você ia falar do espetinho de gato, viu, meu amigo? Que a comida de ruta, nem sempre ela é tão confiável. E tem uma experiência que eu estava te contando em off, que eu vou contar para os meninos, quando eu fui assistir a América e ABC lá em Natal, cara, foi no Clássico. E eu confesso, eu confesso que eu fui na torcida do ABC por conta das cores que lembram o meu clube Atlético Mineiro. E aí, cara, foi uma das experiências mais malucas, porque tanto dentro quanto fora do estádio se vendia laranja, dada a alta temperatura, inclusive a laranja era usada para tacar na cabeça do bandeirinha, não façam isso. E além disso, se vendiam também vários tipos de tiragostos, snackzinhos, passava um cara com um pedaço de pau, um cabo de vassoura, numa ponta que tinha castanha de caju, castanha do Pará, ovo cozido com casca, na verdade, o ovinho de codorna para você quebrar e comer na hora, revelando muito bem o quão grande é o Brasil e o quão as cidades acabam oferecendo. Quando você fala desses pontos de nóis, eu não consigo não pensar exatamente na questão de São Paulo, a porta do metrô, sai do metrô ali e aí você já dá de cara com um monte de gente com a sua tábuazinha estendida com produtos de comer ou não para que as pessoas que estão saindo e transitando ali possam se deliciar. E isso criou identificação, inclusive, com os times, com os estádios, né? Você vê lá no Couto Pereira ter os pastéis, uma coisa que eu tive, aproveitei no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, que é o X-Coração, que é um sanduíche com 180 gramas, os brutos têm 180 gramas de coração de galinha, né? E a gente não poderia fazer referência, por exemplo, ao Grande Maracanã com o Biscoito Globo, que, inclusive, olha para você ver como é que essa situação é importante. E a fábrica histórica do Biscoito Globo paralisou suas atividades recentemente em função da Covid. Olha como é que a venda do Biscoito de Polvilho, o famoso Biscoito de Polvilho Globo, que marca as praias cariocas, que marca... Olha o Globo! Olha o Globo! E o mate, né? O Globo e o mate. Na realidade, essa distribuição, ela é prejudicada pela ausência de fluxo, que é o que justamente nós estamos colocando aqui. E a gente não poderia, né, Celso, não fazer referência, e aí eu vou abrir a polêmica, se você não quiser entrar nela, eu estou uma pedrada sozinho. Da questão do feijão tropeiro aqui nos estádios, no nosso Mineirão, né? O feijão tropeiro é um patrimônio. O feijão tropeiro é um patrimônio. E eu, de certa forma, também sou alvinegro, também, né, pertenço à nação alvinegra. E eu, indo ao estádio, desde que, sabe, me entendo por gente, eu e o meu pai sempre, com a cultura do feijão tropeiro, né? E eu comi feijão tropeiro durante, sei lá, décadas, na mesma Kombi, que era uma Kombi, né? Várias Kombis, né? Na porta do estádio. E aí tinha lá a Pretinha. Aí o Celso trouxe a ideia das mulheres, né? A Pretinha criava a família dela inteira, a família dela inteira ia, porque vendia também sanduíche de pernil, um monte de coisa. E imaginem o melhor tropeiro que você pode comer na sua vida. Tropeiro com liga, tropeiro com bastante couve, um equilíbrio de carne, com aquele ozoiudo estourando em cima, numa Kombuquinha. disse, cara, minha boca enche de água aqui, porque foi anos e anos comendo esse feijão que, assim, eu ia para o estádio para ter o time, claro, mas já ia pensando, cara, vai ter que ter o tropeiro. É, o dinheiro do tropeiro vai reservado, né? Isso. E tem que ter o tropeiro da Pretinha. Aí o que acontece? Gourmetização dos estádios, Copa do Mundo, retirar os vendedores ambulantes das ruas, retirar essa cultura da porta do estádio, entra lojas como Espoleto. Eu me nego a entrar numa loja dessa para comer. Me nego. Me nego. Isso é um absurdo. Isso é loja de aeroporto. Aí chego dentro do estádio, dentro do estádio, que são os bares que foram loteados para uma elite empresarial, você chega dentro do estádio, pede um tropeiro, eles me servem uma farofa de feijão ridícula, que não tem nada a ver com essa cultura dos estádios. Então, assim, lamentável, lamentável essa mudança. Por isso que eu vou é comer na porta mesmo. Então, os vendedores ambulantes dão o jeito deles, ficam mais afastados. A gente sabe que lá na Independência também nós temos os problemas. Temos as bases. Já temos as bases bem delimitadas ali. Antes que o pessoal assuste, João, essa aula é a mais atemporal de todas. Principalmente para mim, que sou um historiador, é um desafio fazer isso. Mas porque, no final das contas, o ambiente urbano ele é o mesmo. E, no final das contas, também só varia conforme, vamos colocar aqui, as tecnologias da época e algumas adaptações que a gente faz. Mas, no final das contas, é a mesma coisa. Se eu vou para um espaço em que eu não tenho o que comer, certamente eu vou ter que recorrer a esse negócio de rua. E aí, João, para contextualizar, a gente pode, lá em Salvador, ainda ver uma tradição viva. Porque, se nas cidades mineradoras ou no Rio, oitocentista, ou seja, no século XIX, a gente tem quadros que vão revelar isso, em Salvador a cultura é viva. É óbvio que também, como você bem disse, com uma gourmetização, com uma indústria turística por trás de tudo isso, com uma venda dessa imagem muito específica, mas as chamadas baianas do acarajé, muitas delas, para não dizer a quase totalidade, negras, elas acabam na rua, fazendo a exibição da montagem desse curioso e importante prato, que é um prato fundamental para a cultura baiana e, mais do que isso, também para aquele negócio de rua. Muito embora, como eu disse para você, um prato muito estereotipado no sentido turístico. Então, é estereotipada, inclusive, essa foto em que vemos a própria baiana do acarajé fritando o seu acarajé de frente para o farol da barra. E aí, a gente pode, basicamente, entender em relação a isso. Falar no acarajé, né, João? Se cada aula tem um prato, nessa aula nós vamos falar sobre alguns, vai o acarajé, que é o prato mais estereótipo de Salvador. E aqui a nossa homenagem à primeira capital da história do Brasil, Salvador. Minha boca encheu d'água aqui. Nós temos aqui o acarajé diante de vocês. Tem muita gente, João, e eu confesso que eu não sou o maior entendedor, que não sabe muito bem o que é o acarajé, e a gente optou por trazer uma foto desconstruída. Não sei se você já teve a oportunidade de comer assim, você já comeu assim, não já, João? Já, várias vezes. Um acarajé montado num papelzinho, na mão. Isso é uma bela comida de rua, né? E mais do que isso, a gente trouxe um acarajé desconstruído. Esses bolinhos aqui, você sabe de que que são feitos, o João? É do feijão, né? Cebolinho de feijão, pô. Isso, agora é o quiz do acarajé, muito embora nenhum de nós dois sejamos especialistas, tá? Esse aqui é o acarajé frito e esse aqui é o abará, para quem não gosta de fritura, ele cozido. Tem gente que não pode muito com a fritura. Isso aqui é óbvio, né, João? O que é isso aqui? Isso é o camarão, né? O camarão seco, né? É, depende. Eu prefiro o fresquinho, mas em geral se usa o seco. e aí você foi em alguns lugares e fica até vermelhão, né? Isso aqui, João? Isso. Isso é vinagrete, né? Vinagrete. Isso aqui? Esse aqui é o vatapá, uai. Ah, que é isso, hein? Você foi, você está quase aprovado no quiz do acarajé, porque tem a parte mais importante. Vatapá, que pode ser feito de pão ou mais do que isso, se tratando das aulas anteriores, falando dela de novo, a mandioca também pode aparecer aí, tá? E aí a gente desconstrói nesse sentido. agora a parte mais importante do acarajé. O que é isso aqui, João? Você é a pimenta, meu rei. Você é a pimenta. Se você chega lá em Salvador e alguém te oferece um acarajé e te pergunta quente ou frio, você vai falar o quê, João? Cara, eu vou falar assim, morninho. Morninho, mas frio. Explica isso aí, João. Vai para o avisado que nunca visitou Salvador e que eventualmente possa cair nessa pegadinha. Vai lá. Rapaz, isso tem a ver com a intensidade da pimenta, só que é uma coisa sempre muito relativa. Então, gradações, escalas de valores são relativas. Então, se você chegar para o baiano e falar assim, não, morno, assim, vamos lá. O grau de pimenta, cara, é um negócio assim, sabe, uma labareda da sua boca. Para quem não entendeu, para quem não entendeu, João, quão mais quente, mais pimenta, quão mais frio, sem pimenta. Sem pimenta. Na dúvida, é fazer igual o João, ou eu diria assim, um pouquinho frio, só para garantir que está tudo bem, porque o baiano tem uma fama de pimenta muito forte. Sem contar no DND, presente na composição em geral, que é uma marca muito característica da culinária do litoral baiano, que isso fique bem claro, e mais do que isso, que é uma marca africana. Falar em africano, o João, pouca gente sabe, mas a acarajé, ele é um prato que acaba tendo uma tradição que vem evocada exatamente dos terreiros. E aí existe uma tradição na Bahia, que para muitos historiadores, ele é até mais autêntica do que o próprio acarajé, que é a comida chamada de comida de terreiro, ou comida de orixás. Para quem não sabe, diferente da tradição cristã, as religiões de matriz africana, elas permitem um contato entre aquele que é crente e aqueles orixás em que ele crê. Então, o contato entre o homem e os orixás, ele é um contato que existe. E, na verdade, esse contato se torna muito evidente exatamente na figura das comidas. Sei que é muito diferente, mas tem muita gente, inclusive, que às vezes vê uma comida dessa na rua e vai chamar de macumba, despacho, muito embora, em geral, num sentido tradicional, são comidas servidas no terreiro e comidas no terreiro. E, mais do que isso, João, cada orixá tem lá sua preferência. E nós, que somos meros leigos, meros leigos, não temos a mínima noção de qual é a comida preferida por cada um dos orixás. Em geral, essa função é cumprida e muito bem cumprida pelas chamadas yabacés. Essa aqui é uma yabacé, lá da cidade de Recife, só para a gente também não ficar preso a Salvador, que é a dona Carmen. Ela até apresenta um programa no GNT, na verdade, não sozinha, como mais uns outros, chama Cozinheiros em Ação, se eu não me engano, e ela, uma figura muito espiritualizada, li uma entrevista dela ontem para preparar essa live de hoje, em que ela fala que foi escolhida pelos orixás aos sete anos de idade, em que, no terreiro que ela frequentava, alguém chamou ela no canto e falou só, a gente tem um recado para você, você vai ser a cozinheira do terreiro. E que, desde então, ela prepara as comidas de orixás em algo que é ritualístico e importante para essa galera. Em geral, João, a gente aqui em Belo Horizonte sabe muito menos sobre isso, porque, em geral, os terreiros estão mais na periferia e quase nunca se conectam com as partes mais nobres da cidade, mas algumas cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, os terreiros estão nas zonas centrais e se conectam de uma maneira viva com a sociedade. E aí surgem, por exemplo, até festivais de comidas de terreiro e aí as coisas vão ganhando outras proporções. Talvez a comida de terreiro que tenha se tornado mais famosa, muito embora numa adaptação, como a gente falou, estereotipada, seja basicamente aquela comida do próprio acarajé ou os ingredientes do acarajé, por assim dizer. E é massa assim pensar, né, João? Porque, assim, já que você falou sobre o aspecto cosmopolita da cidade, eu acho que a gente entra exatamente nesse ponto. que quando a gente fala em comida de cidade, tem gente que já começa a se transportar para o século XXI e pensa na comida japonesa, na comida chinesa, ou no século XIX, na comida italiana, portuguesa, francesa. Só que antes mesmo disso, esse cosmopolitismo, ele já era revelado nessa conexão África-Brasil e sem a gourmetização que nós estamos falando, né? Nesse caso, não existia um restaurante de comida de orixás. Era um contato que se dava por inércia, por imersão mesmo. E com o passar do tempo, dada a globalização, a possibilidade de deslocamento, a indústria do turismo, aí certamente vão ganhar outras conformidades. Não é isso, João? Boa, eu acho fantástico, cara, exatamente isso, né? A convergência, mesmo porque o nosso país, em termos de matrizes culturais, ela é riquíssima, né? Então, isso aparece aí de uma forma muito viva, muito bacana. E o mais massa de tudo, João, para a gente ir avançando, é quando a gente vai começando a confinar esse comércio. Então, a gente falou até aqui sobre a comida de rua, vendida na rua, em geral, por informais. Só que a cidade também abre espaço para formalidade e principalmente a partir do século XIX. Digo século XIX porque as cidades vão se tornando mais robustas e digo século XIX porque vão aparecendo algumas coisas interessantes. E o primeiro estabelecimento que a gente evoca na nossa aula das cidades e que eu tenho certeza que nessa sala todo mundo depende em maior ou menor escala são as padarias. Aqui você está vendo uma imagem do Debreu. Você viu o que você falou? Não vi não. O que foi? Mício de professor, gente. Ele falou assim, aqui nessa sala... Ah! Aí, acabou salindo. Nessa quarentena eu acho que é a primeira vez. Eu vou ter que rever minhas aulas agora e ver. Mas aqui nessa live, retomando, vocês podem perceber bonitinho talvez um estabelecimento do qual todos aqui dependem de uma maneira direta ou indireta que é a padaria. Essa padaria que você está vendo aí, não é, João? Não é uma padaria das mais tradicionais que a gente tem até hoje, mas o efeito é basicamente um só. Nós temos aqui um homem branco, possivelmente um português, vendendo seus pães para criados que vêm buscar os seus pães e até mesmo para uma negra de tabuleiro que vêm comprar para revender do lado de fora. E aqui é uma máquina de moer o trigo para fazer o pão. É legal só puxar um pouquinho isso aqui, João, que a padaria, o pão tido como francês, não sei se você conhece outras versões do nome de pão francês no Brasil. Sabe como ele também é chamado, João? Cacetinho? Cacetinho. Alguns vão chamar de bisnaga, muito embora existam outras versões, mas esse pão que a gente está acostumado a comer crocante por fora, ele é um pão que basicamente não existia no Brasil dada a ausência do trigo. Então, em geral, as pessoas se viravam com outra fonte de carboidrato. Vai lá, chama ela de novo para a roda, João. Qual fonte que é essa? Mandioca. A mandioca substituiu muito bem o trigo até o século XIX. Acontece, João, é que o Debré vem no século XIX, quando ele pinta esse quadro, é exatamente junto com uma grande colônia de portugueses que compunham a família real da Dona Maria I e do Dom João VI. E aquelas pessoas querem reproduzir no Brasil o que existia do lado de fora. É aí, João, aí é o momento central da análise que vem também a abertura dos portos às nações amigas. Então, o Brasil passa a poder comprar produtos de nações que fossem amigas de Portugal e sob esse ponto de vista, certamente, então, no Brasil passa a entrar trigo importado. E esse trigo importado com taxas menores permite com que essas padarias desenvolvam uma atividade que pouco era vista no Brasil até então. Esse hábito que a gente tem de comer pão de manhã, às vezes, no café da tarde, ele é um hábito que não existiu antes do século XIX via de regra. Como a gente está no Rio de Janeiro da corte de Dom João VI, eu acho que a gente precisaria fazer uma menção à confeitaria que está até hoje de pé, a famosa confeitaria Colombo que está lá no Rio na parte antiga, perto ali do antigo Banco do Brasil que foi instalado também por Dom João VI. Muito embora a confeitaria Colombo seja do fim do século, ela traz um pouco desse charme. Muito embora ela seja estereotipada e voltada para o turismo, como vocês podem ver, ela tenta fazer uma releitura do charme das padarias e do café e dos cafés do século XIX. E certamente essa padaria, além de se especializar em outras coisas, ela se especializa nesse aí. Você gosta, João, de um pão francês quentinho? É difícil você perguntar para um brasileiro se ele não gosta com um pãozinho quentinho com manteiga. Até você pode variar o café, café com leite, todo, sei lá o que que é. Mas um pãozinho francês quentinho com manteiga, tem seu lugar, né? Com miolo ou sem miolo? Ah, Celso. Claro que é com miolo ou pão inteiro. É isso? Quer tirar miolo do pão? Se um pão sem miolo é para ser comido. porque as dietas contemporâneas mandam tirar o miolo. Aquele miolo soltando a fumacinha, hein, João? Eita, Lelê. Só uma brincadeira aqui, então. Nossa Senhora. Só uma brincadeira, então, que começa a se criar o hábito nas cidades brasileiras, a começar do Rio de Janeiro, de comer o pão francês. Que seja pela manhã antes de sair de casa. E aí é legal a gente até brincar, né, João? Sobre o ritmo da vida nessas cidades. Porque, diferente da roça, quando você acorda junto com o sol, o sol levanta, a gente pula, come um caldo, um mingau, toma uma refeição, toma um ovo quente para poder dar sustância e poder ir para a roça, na cidade você toma um café reforçado, que seja um pão, um café, para você poder segurar até o almoço. O próprio almoço na cidade mais tarde, a gente vai falar sobre isso muitas vezes na rua, na roça um pouco mais cedo. Então, nesse sentido, o pão vai se transformando naquela refeição para muitos fundamental no começo do dia. E olha só, João, com que o passado ele é o espelho do presente. Olha o anúncio feito em 1861 no Jornal do Comércio no Rio de Janeiro. Pão francês de família, de Paris e outras qualidades. Grande sortimento de biscoitos para chás, chá, roscas e bolachas de embarque e especialidade de bolachinhas. Café moído superior e leite puro afiançado. Apronta-se encomendas para fora, com toda a brevidade. A gente pode brincar aqui, João, com hábitos europeus sendo embutidos nos brasileiros. Olha só, pão francês de família, de Paris e outras qualidades. Aqui, o jornal está deixando escapar nas entrelinhas que o pão bom ele é de famílias estrangeiras. Mais do que isso, grande sortimento de biscoitos para chá. Cara, nós não estamos falando de chá de funcho. Nós não estamos falando de chá, chá de camomila. Nós estamos falando de chás que vêm da Inglaterra, abertura dos portos nas Nações Amigas, depois da Inglaterra como grande parceira do Brasil. E mais do que isso, para o ritual da tarde, do chá, o chá com biscoito. Certamente, nós temos, então, o inglesamento dos brasileiros. E aí, a gente vem brincando com a ideia do café moído superior e leite puro afiançado. De comer o pão tomando café ou de comer biscoitos tomando café ou chá. Nós estamos mudando o hábito do brasileiro, principalmente nas cidades, que fique claro, e principalmente de moda francesa. E aqui, uma outra coisa que escapa nas entrelinhas, olha, leite puro afiançado. Quando se fala de afiançado, é de confiança, levando-se em consideração que tinha leite batizado na praça. Quando fala sobre café moído superior, dando-se a ideia de que existia café batizado na praça. Até porque, se você moer um monte de coisa queimada com café, passa. E aí, classicamente, a padaria, anunciando em 1861, já está mostrando como existia o hábito nos cariocas de tomar um café preto, como o Perciadora, que a gente fala, um cafezinho preto, comendo o pão. É, tudo bem, o café preto pode ser misturado com o leite e virar aquele famoso pingado, o café com leite ou alguma coisa assim, mas, de certa maneira, a padaria passa a fazer parte da vida dos brasileiros. O que dirá, inclusive, os moradores de São Paulo, capital, né, João? Não sei se você já teve a oportunidade de passar uma estadia por lá, mas as famosas padocas acabaram se tornando tão íntimas do ser paulista que ele acaba definitivamente ali tendo ela como uma referência até hoje para almoço e outras coisas mais. Então, vira aquela coisa íntima do brasileiro, não é isso? É, só trazendo uma questão que eu acho muito interessante que você colocou, no ritmo das cidades contemporâneas, pensando isso agora, onde os fluxos pendulares são muito intensos, você tem um movimento de pessoas, só em São Paulo a gente pode falar que um Uruguai se movimenta todos os dias dos municípios da região metropolitana para a cidade de São Paulo. Então, essa galera, ela sai de casa lá quatro e meia, quatro horas da manhã, entra num transporte público lotado, ela não vai ter tempo de tomar esse café em casa, então aí as padarias, as lanchonetes de centro, especialmente no desembarque desses trabalhadores, elas se proliferam e ali com a cultura muito grande desse famoso pingado, do pão com manteiga e o cafezinho. Na chapa ou não, na chapa ou não, você tem o pedaço de bolo, naquele bolo, aquela massa de trigo, bolo maçudo, que ele pega um bolo, divide em quatro pedaços, ele dá um pedaço de bolo aí, cara, um café com leite, que eu preciso ter sustância para trabalhar. Então, essa cultura realmente permanece, permanece, é muito interessante a gente perceber que como o brasileiro cada vez mais se alimenta nas ruas, especialmente nas grandes cidades. Isso, para não falar naquele copo de liquidificador que fica com aquela vitamina o dia inteiro girando ali, aí só sai, volta, nem lava, joga mais leite ali, aquela vitamina vai se retroalimentando. em homenagem ao nosso querido William Menezes, nosso professor William, que já trabalhou numa lanchonete dessa. Como é que era o nome da lanchonete que ele trabalhou? Coisas gostosas, era uma coisa assim. Coisas gostosas, coisas gostosas. Só deixando claro, João, que o liquidificador ele vem para o Brasil ali nos anos 50, 60, então é bem mais moderno. Então, voltemos à nossa realidade do cafezinho com pão mesmo. Falar sobre o cafezinho, eu selecionei uma imagem para te provocar, João, uma imagem gourmetizada, de café, você está tomando uma espécie de coração em cima de um deles. Mas só para contar para os meninos, já que toda aula tem uma análise de um prato, aqui não de um prato, uma bebida, o café, se você não sabia, João, foi mantido a sete chaves em poucas mãos de pessoas no mundo até o século XVIII. Só para você ter uma ideia, o café foi dado de presente para Luiz XIV, o rei sol mais absolutista de todos, para colocar na sua estufa, lá no Palácio de Versalhes. Então o café, que era uma bebida literalmente árabe no sentido da sua confecção nos primórdios, muito embora a plantinha café seja etíope, ele foi contrabandeado na tora, a planta foi contrabandeada a partir da América Central, América Francesa, onde já estava, para o Brasil, então foi uma mega-operação. Então o militar brasileiro foi lá, pegou no século XIX, implantou no Maranhão, no Pará, depois trazendo para o Sudeste, aí a coisa degringolou. É por isso então, João, que o correto associar o café no Brasil é mais ao século XIX e menos aos séculos anteriores, quando ele era uma bebida ultra-secreta. Então a famosa biopirataria acabou trazendo algo para o Brasil que seria fundamental para a formação dos nossos hábitos. Falar em hábitos, e falar em lugares fechados, falar em estabelecimentos fixos, como não falar de cidade e não falar de boteco, como falar de cidade e não falar de boteco. E aí a gente, continuando no Rio de Janeiro, porque foi aonde a gente se situou rapidamente, a gente pode citar o bar mais antigo da cidade, que é o Bar Luiz, fundado em 1887, também na parte do centro antigo do Rio de Janeiro. Olha as mesinhas, João, com as toalhinhas todas muito bem estendidas, os garçós. Eu gosto disso, né? Eu gosto de tudo isso. Os garçós, naquela velha destreza com as duas colheres numa mão só, formando uma pinça, duas colheres normais numa destreza que nenhum de nós temos, e as pessoas ali num convívio social infelizmente apartado temporariamente em tempos de coronavírus. E aí, cara, a gente traz uma participação mais do que especial nessa aula, que é uma coisa que a gente estava guardando há sete chaves, que é a figura de um jornalista aqui de Belo Horizonte, que ele até vai se apresentar para vocês como Daniel no vídeo que ele mandou para a gente, mas nós vamos chamar de Nenéu mesmo. Nenéu. De qualquer maneira, é um orgulho chamar o Nenéu do Baixa Gastronomia, ele vai se apresentar para vocês, e eu gostaria de agradecer além dele pela sua disponibilidade, também a minha amiga Cintia Oliveira, jornalista do jornal Hoje em Dia, e que inclusive tem um empódio chamado Empódio Caminho Velho, vou fazer propaganda para ela, porque ela me levou até o Nenéu, e é uma figura que acabou gentilmente nos cedendo contato. Eu vou pedir para soltar na tela então o vídeo do Nenéu, para falar sobre a importância do boteco para os meios urbanos. Solta na tela. Olá pessoal, eu sou o Daniel Neto, conhecido como Nenéu, sou jornalista gastronômico e criei em 2009 um blog chamado Baixa Gastronomia, em que eu abordo lugares, comidas populares, acessíveis a grande parte da população e hoje eu estou mais nas redes sociais. É um prazer falar com vocês sobre a importância dos botequins. Acredito que essa instituição chamada Botequim, o fato dela ter dado tão certo no Brasil é que ela é um... O botequim é a extensão da casa das pessoas. O botequim se tornou um lugar de convivência. Eu já vi muitas pessoas considerarem seus amigos de botequim como família. O dono do botequim também, o que te dá uma certa tranquilidade com o botequim é um lugar que você pode inclusive... Se você morre dentro do botequim que você frequenta, você sabe que terá pessoas que vão te... que vão cuidar daqueles trâmites. Então o botequim de alguma forma ele traz uma segurança. O botequim é um dos poucos lugares que via de regra são extremamente democráticos, não há distinção de classes sociais, de escolhas religiosas e o botequim também é um lugar onde... O bom botequim onde todos são respeitados, desde daquele cidadão que fica ali sozinho que não conversa com ninguém às pessoas mais extrovertidas. Então eu acho que o botequim tem essa extrema importância botequim que muitas vezes é visto infelizmente como algo menor. Muita gente não entende que o botequim é muito mais do que comida e bebida. É claro que se ele tiver uma comida boa e uma bebida uma cerveja gelada ele já ganha muitos pontos. Mas é isso que eu disse o botequim é lugar de convivência o botequim é onde a gente comemora nossas vitórias chora nossas derrotas e o botequim ele tem alguns papéis muito importantes ele não deixa de ser um divã onde as pessoas vão conversar muitas vezes o dono de botequim tem essa função até de um psicólogo é óbvio que eu estou falando isso no sentido figurado não estou aqui tirando a importância desses profissionais que são extremamente necessários estou dizendo que o botequim acaba que tem muito esse lado às vezes o cidadão não tem dinheiro para fazer uma terapia então para onde que ele vai conversar para onde que ele vai se abrir e vai pedir conselhos no botequim o botequim é essa espécie de hospital das almas que acalma muitas almas muitos corações e então eu acho que o botequim desde daqueles velhos botequins cariocas com aquela pegada portuguesa o Rio tem botequins maravilhosos assim como Belo Horizonte que é onde eu moro que é tido como a terra dos botecos mas falando um pouco sobre Rio de Janeiro o Rio ainda tem botequins centenários aquele boteco onde você coloca o seu cotovelo no balcão e ele tem uma descida de tanto ele é um pouco fundo de tanto que as pessoas durante cem cento e tantos anos colocaram as pessoas colocaram ali os seus cotovelos então eu acho que o botequim é é isso que eu falei é muito mais que comer e beber é para mim um dos locais mais importantes é é que existem na sociedade que é onde as pessoas também servem de palco de discussões de debates então eu acho que o mundo sem botequins seria um mundo muito pior do que já é e o botequim é onde onde a gente o botequim traz um pouco de esperança de um mundo melhor né é então é isso prazer participar com vocês é valorizem os botequins os pequenos comerciantes da sua região que essas pessoas são muito importantes né até pra economia local e pra gastronomia também porque tem botequins que fazem comidas maravilhosas de deixar muito chefe de cozinha embasbacado é então é isso galera um abração um prazer participar com vocês quem quiser me seguir só procurar lá no Instagram por Baixa Gastronomia tá pra gente trocar uma ideia espero que eu tenha sido espero que eu tenha conseguido levar esse raciocínio adiante um forte abraço pra todo mundo valeu por Anel obrigado e pode ficar tranquilo que se explicou mais do que o devido mais do que a gente queria como sempre o poeta dos botecos até pedido pra ele quando a gente conversou pro WhatsApp pra que ele pudesse reproduzir as falas que ele tem seja no Instagram dele Baixa Gastronomia como ele disse ou mesmo um programa de rádio que ele participa aqui em Belo Horizonte o Boteco 98 que eu sou assíduo ouvinte espectador então certamente certamente então o Nenel veio a brilhantar e cara uma honra participar ou ter a participação dele aqui conosco né João olha muito obrigado viu Nenel assim eu te acompanho também assim eu acho que você faz um trabalho maravilhoso que é resgatar essa cultura que foi tão marginalizada durante um bom tempo aqui em Belo Horizonte exaltando também os trabalhadores desse boteco você exalta os garçons os chapistas né enfim os preparos né rompendo com essa ideia de gourmetização então assim bom parabéns pelo teu trabalho obrigado aí pela participação tentando pegar uma carona que o Nenel falou e obviamente fazendo menção aos botecos centenários do Rio vamos voltar à origem dos botecos só pra gente passar aqui rapidamente sobre esse processo a palavra botiquim que vai ser a da qual se deriva a palavra boteco vem do português mais antigo do século XIX botica originalmente uma espécie de farmácia mas não só farmácia onde se vendiam produtos a retalho ou seja a varejo produtos de pequena espécie vamos resumir com outro nome vamos usar João em meio que achar um significado equivalente vamos falar que é uma espécie de mercearia e aí acho que dá pra gente entender a atratividade dessas boticas porque em geral você tá ali suponhamos que tá dando um apoio em casa pra se fazer um almoço se você não está executando aí vamos supor que a sua esposa ou sua mãe ou seu pai pra não ser sexista nesse momento vira pra você e fala assim aqui vai na vendinha ali pra mim e compra compra um pacote de sal ou compra uma cabeça de alho aí você vai na botica aí na hora que você vai na botica já tem várias outras pessoas ali na fila e sabendo que tem várias outras pessoas na fila o dono da botica resolve servir uma cachaça ou uma cerveja e aquelas pessoas que foram comprar uma cabeça de alho ou um pacote de sal resolvem demorar um pouco a mais e as famosas boticas vão acabando se tornando nessa espécie de ponto de encontro né João e aí o chamado botiquim vira um lugar de encontros como o Nenéu falou ele está rindo porque já fez isso ah mas já fez isso várias vezes imagina numa época que não tinha celular pra ninguém te rastrear né João você vai na botica um pouco mais longe e você vai voltar quando o almoço já está pronto sem o sal sem o alho e aí você vai escutar é depois e aí as chamadas boticas vão cada vez mais ganhando esse espaço do encontro do encontro muitas vezes etílico gastronômico e que vão fazendo com que de fato o boteco como o Nenéu falou se torne um ponto de referência quase como a casa de muita gente e aqui só pra não dizer também que a gente está passando pano pra um monte de coisas levando em consideração certamente do potencial viciante do álcool e do quanto são tristes os casos de alcoolismo mas a gente pensando do ponto de vista fenomenológico do ponto de vista sociológico certamente aquilo ali é uma explosão de vivacidade da cidade não é isso João? é deixa eu trazer um pouco pra realidade dessa situação que eu acho que você falou muito bem aí eu acho que até o termo farmácia ele é um termo muito bem bem aplicado porque o remédio para as angústias também é um remédio para as ansiedades também é um remédio para a vida tão sofrida então o espaço do boteco o espaço do botequim é um espaço de certa forma de socialização ali se conversa sobre tudo ali se conversa sobre política ali se conversa sobre futebol ali se conversa sobre sexo é um espaço que de certa forma é um espaço de convivência social aos espaços da igreja e o espaço do boteco então o espaço do sacro e do profano que no Brasil está tão misturado como nos diz lá o nosso grande antropólogo Roberto da Mata quando ele fala dessa relação que o brasileiro tem muitas vezes com o sacro e o profano tanto é que tem muita cidade interior os botequins ficam perto da igreja às vezes ali pertinho da igreja tem um monte de botequins e na hora da procissão abaixa meia porta calado passou a procissão levanta e volta atuada e eu vejo que nas periferias e aí falando já de uma questão mais espacial nas periferias você tem uma densidade populacional cada vez maior e o espaço de vida privada que é muito diferente do espaço da classe média ele é absurdamente restrito então o periférico ele é rua o periférico ocupa os espaços públicos e o botequim está no espaço público as calçadas nas mesas as calçadas as mesas nas calçadas desculpe as mesas nas calçadas as mesas as calçadas né quer dizer aquilo ali é exatamente o o o o em casa mesmo o botequim é em casa tanto é que quem frequenta ou quem aí eu sou frequentador inclusive os botequins eles eles são muito diferentes a cultura do botequim ela é muito diferente da cultura que nós temos por exemplo dos restaurantes né dos das lanchonetes de fast food etc porque ali você conhece as pessoas ali é um ambiente de socialização que você conhece por exemplo as pessoas pelo nome né você conhece o garçom pelo nome o dono do boteco pelo nome os frequentadores pelo nome os silêncios são muito presentes nos botecos os silêncios então as vezes você fica ali dentro do boteco tomando sua cerveja uma garrafa de cerveja vai durar sei lá duas horas você fala uma coisa uma outra com um cara que está lá dentro que é seu amigo mas que está em outra mesa você abre o jornal você lê o jornal dentro do boteco então ali é um espaço esse jornal próximo né João deixa o jornal em cima da mesa para o próximo é um espaço de socialização nós não poderíamos deixar de falar da questão da boemia né da boemia o quanto que o botequim também é democrático né essa letra genial do nosso grande Noel Rosa conversa de botequim que quando se fala seu garçom faça o favor de me trazer de pressa seu garçom a importância dos garçons na alma dos botecos como é que os garçons formam realmente aquilo que a gente define como a humanização desses estabelecimentos que é muito pouco provável que você frequente uma lanchonete de multinacional e você saiba o nome das pessoas que vão te atender mas nesses botecos tem garçons que se tornam tão famosos que viram celebridades quase sempre com apelido né quase sempre com apelido quase sempre com apelido nós temos aqui no centro de Belo Horizonte no Café Bahia nós temos o nosso grande passarinho que fica mitando passarinho assobiano faz a conta faz o cálculo da sua conta de cabeça e às vezes dezenas de meses ele sabe a conta é impressionante a genialidade desses garçons são verdadeiros artistas muitas vezes inclusive ele tem o direito de ser mal humorado igual o dono do boteco também tem o direito de ser mal humorado querendo ou não o boteco transmite essa verdade né João inclusive fala na parte que ele trouxe para a gente sobre a quebra da hierarquia nos botecos ontem a gente estava analisando essa letra junto o Noel Rosa compõe uma letra super mal educada diante do garçom é quase como uma inversão da hierarquia eu obedeço a todo mundo eu obedeço minha esposa ao meu chefe e aqui no boteco eu mando eu sentei nessa mesa o garçom traz depressa outra coisa fecha a porta da direita com cuidado que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol não traz o jornal também que eu quero ver o resultado do futebol é onde você se sente é onde você manda querendo ou não o garçom possivelmente já estava ambientado e a letra então de brincadeira mas é massa e essa questão é muito importante você estar colocando porque o ambiente dos botecos é um ambiente também democrático porque quando ele coloca aqui me traga um copo de água bem gelada pô você está ali no boteco você vai pedir um copo de água gelada o cara está vendendo cerveja está vendendo um monte de coisa mas você pede um copo de água gelada e um pão com manteiga às vezes você vê que nos botecos às vezes você chega lá e o cara morador de rua pede lá um ovo cozido que vai custar 50 centavos ou um copo de cachaça com uma beirinha lá de jurubeba quer dizer é um espaço também muito democrático não é um espaço é um espaço que as camadas sociais penetram ali e eu acho que é interessante a gente colocar uma questão aqui também Celso é como esses espaços são percorridos pela urbanidade e aí quando a gente fala a urbanidade é justamente esse movimento periférico o espaço da urbanidade é o espaço do movimento periférico e ali sentado numa mesa você tem a condição de fazer verdadeiras crônicas da vida urbana e as músicas do Noel depois eu espero que vocês dediquem um tempo a analisar a pegar a letra das músicas do Noel são crônicas muitas vezes da vida urbana como nosso querido Nelson Cavaquinho então por isso os botecos do Rio de Janeiro muito marcados pela boemia Nelson Cavaquinho chegava a compor as suas letras de samba famosíssimas em guardanapo e às vezes trocava as letras de samba por garrafas de cerveja isso marca muito por exemplo a tradicional região da Lapa que está sendo gentrificada toda essa cultura ela está em várias cidades brasileiras cada um que está nos assistindo coloque aí os exemplos de suas cidades os botecos famosos onde se assiste o movimento da vida urbana então realmente vocês devem estar percebendo a minha emoção de falar dos botecos falar em boteco e falar em Rio de Janeiro a gente vem com a famosa empadinha para muitos apenas um salgado vendido em padarias para os cariocas tradicionais inclusive uma tradição portuguesa né João aí a famosa ontem você até apontou quando a gente estava conversando sobre essa aula sobre a massa da empadinha que massa que é essa João essa massa podre isso aí é uma preciosidade para quem vê uma empadinha dessa e acha que ela é normal eu acho que tem muito a revista sobre conhecimento tem aquela massa que desfaz na boca essa aí me machucou esse tempo de quarentena como eu estou no interior eu não consigo achar por aqui bacalhau cara nossa eu estou num desejo de comer bacalhau e olha que poucas vezes nós falamos sobre bacalhau nas nossas aulas o bolinho de bacalhau dado a comunidade portuguesa também muito forte no Rio de Janeiro minha boca encheu d'água vendo esse raio você já comiu o bolinho de bacalhau do mercado de São Paulo já cara já ali perto da escadinha que vai para o 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 bisnagre de bacalhau isso é moda cara além disso a gente pode pegar as famosas estufas de boteco essa é só para fazer uma propaganda e aí inclusive grande parte delas das estufas são propagandeadas pelo próprio Nenel que esteve aqui essa é a estufa do Bola Bar no bairro Padre Eustá de Belo Horizonte uma das mais completas de Belo Horizonte aí você vê as comidas expostas ali né aí não é a mesma coisa da comida vendida na rua mas esse caso que tinha condicionada e pronta para você poder fazer um belisco e só para fechar João e para ir para a última parte da aula até porque nós já vencemos a primeira hora e a live já vai ficando longa é a tradição do boteco com a cerveja que também no Brasil é indissociável ela não é uma tradição que ela é óbvia e nem é transcendental que como eu brinquei os primeiros botecos da história no século XIX eles vendiam bebidas de dose né não que não venda hoje mas a gente pode pensar por exemplo na cachaça a gente pode pensar no próprio vinho português mas a cerveja vai ganhando o paladar do brasileiro com mais tempo se passa principalmente a partir do século XIX tiradas das pequenas experiências a cerveja passa a entrar no Brasil com mais vontade também com a vinda de Dom João VI sua porte para o Brasil porque na hora que se abre os portos brasileiros às nações amigas e digas de passagem a Inglaterra era uma delas e a mais amiga delas a Inglaterra começa a exportar seus barris de cerveja para o Brasil e o Brasil começa a comprar inclusive eu peguei várias gradações de cor o João porque em geral as cervejas inglesas elas são mais escuras e em geral feitas para serem consumidas em temperatura ambiente então não são cervejas para serem consumidas numa temperatura baixa ou geladas então no século XIX era muito comum que as cervejas ou fossem claras ou fossem escuras ou fossem mais leves ou fossem amargas mas em geral bebidas a temperatura ambiente aí na hora que a gente chega no final do século XIX João começam a surgir algumas cervejarias no Brasil aí a Boêmia se eu não me engano é a primeira grande cervejaria do Brasil a região de Petrópolis começa a se destacar muito até pela vamos colocar aqui qualidade das águas e por toda essa questão e mais do que isso essas próprias cervejarias começam a fabricar o seu próprio gelo que era uma tecnologia da época para poder gelar os barris ou vender o gelo para que se gelasse os barris e para começar a se distribuir o shopping no Rio de Janeiro então se você voltar a qualquer momento da história do Brasil suponhamos que você volte na história se for antes da segunda metade do século XIX você não vai encontrar cerveja gelada a cerveja gelada no Brasil é um fenômeno que só vai existir via de regra século XX e XXI então essa é uma tradição estrangeira que graças a Deus foi introduzida no Brasil e que vai marcar a identidade do brasileiro muito embora né João eu não sei qual você prefere em geral os brasileiros preferem a cerveja mais clara bem fraquinha e feita para ser consumida gelada até dada a temperatura do Rio de Janeiro você já deve estar no Rio ter estado no Rio de Janeiro no verão e certamente qualquer coisa refrescante e que dirá uma cerveja num boteco escutando um bom samba certamente vai fazer toda a diferença nessa brincadeira não é isso? o chope da Brahma ele é impagável você tomar um chope da Brahma numa praia carioca realmente se não fez se não não teve essa experiência ainda tenha e é massa João porque a gente optou nessa aula por não falar do restaurante porque o restaurante é o mais do mesmo mas é legal que essa cultura dos botecos da padaria e dos restaurantes ela é uma cultura que vem muito a partir do século XIX no Brasil e casa exatamente com o que a Europa vivia né João que é um momento de urbanização é um período em que a burguesia tinha um crescimento social muito expoente muito visível e que esse poder de compra movimentado todo o mercado de comida e bebida diga-se de passagem e se hoje o negócio cervejeiro no Brasil é um negócio expandido isso é graças entre outras coisas a essa europeização do Brasil que se a gente ainda fosse muito fechado para as influências estrangeiras nós ainda estaríamos bebendo cachaça em temperatura ambiente não que não os façamos mas certamente a cerveja é uma cultura que vem de fora principalmente ali nos idos do século XIX não é isso João isso aí meu querido só dizendo assim que essa imagem você me sacaneou de com força com isso aí que hoje a noite eu vou ter que abrir uma cerveja só queria dizer isso para você e aí agradeça Dom João Sisto porque eu estava lendo ontem para preparar sobre essa aula Maurício de Nassau foi o primeiro a trazer o equipamento cervejeiro para o Brasil no século XVII no Brasil holandês só que foi uma coisa pontual considera-se o start da introdução e da produção de cerveja no Brasil ali século XIX pós período joanino só para não ficar só para a gente não deixar de registrar as colônias europeias no sul a gente pode pensar alemãs e italianas também muito responsáveis por essa produção tá mas praticamente toda ela toda ela depois desse período joanino quando o Brasil se abre quando a abertura dos portos as nações amigas para a gente fechar a nossa aula João e para a gente despedir dessa série que foi muito pra dizerosa de gravar contigo a gente vai fechar com uma trinca quando eu falo de uma trinca de referências para nós a gente trouxe aqui o nosso querido Carlos Alberto Doria que foi uma referência para essa série que veio em vídeo a gente não teve condição de trazer o Gilberto Freire em vídeo porque infelizmente ele não está entre nós mais e não sei se a gente teria esse trânsito por aí mas a gente trouxe em texto até fez as pazes com ele e a gente traz talvez a maior referência da gastronomia dos estudos gastronômicos da história do Brasil que é Câmara Cascudo em História da Alimentação no Brasil livro referência para qualquer um que queira estudar sobre a história da alimentação no Brasil olha o que ele escreve em 67 João precisamos comer de pressa digerir de pressa abandonar a mesa como há um assento em brasa vida prática essência sumos comprimido lataria pé no acelerador avião supersônico olho no relógio tempo é dinheiro mas todos sabem que dinheiro não é tempo quando possui o dinheiro perderam o tempo que valoriza esse texto parece ter sido escrito hoje não hoje não em quarentena nossa percepção de tempo ela mudou um pouquinho quando a gente fala assim tirando a quarentena esse texto parece ser um texto do século XXI quando ele brinca da ideia da aceleração do quanto as pessoas se tornam completamente aceleradas e óbvio isso vai mudar completamente a ideia da alimentação porque como a gente sabe João certamente a cidade nos impõe restrições ao sentido do tempo da alimentação e aí nos impede talvez de tirar um cochilo depois do almoço ou de fazer uma alimentação mais gorda na hora do almoço ou que seja de sentar a mesa com mais tempo né João e olha a gente vai ter algumas transformações substanciais é com isso que a gente vai fechar a aula quer falar sobre o texto João? É só a referência ao Câmara Cascudo que realmente é o que você falou é uma referência para qualquer um que quer entender né o pouco que a gente expôs aqui nessa série esse mergulho que a gente fez e quer entender com mais aprofundamento leiam vale muito a pena aí é que nasce a cultura clássica do self-service né e aí a gente já entra na americanização da cultura brasileira ali no Brasil pós JK então o Brasil dos 50 anos em 5 da modernização massa mas ao mesmo tempo é um Brasil de uma industrialização intensa que nos coloca ali diante da tal uma hora de almoço muitas vezes João a gente está trabalhando dá uma pausa no trabalho desce para um self-service ao lado do trabalho almoça em 20 minutos e volta como o Câmara Cascudo fala a gente levanta da cadeira como se tivesse brasa rápido a gente nem nem se dá o trabalho de degustar o alimento a gente nem tem tempo para poder discutir conversar trocar ideia certamente é o engolir da comida e diante de tanta opção né fartura a gente até brinca que nem todo mundo tem um preparo psicológico suficiente para servir em um self-service né João para não sair com um prato completamente maluco inclusive se você quiser brincar com esse choque de realidade traga alguém que foi criado na roça para uma cidade para almoçar num self-service cara essa pessoa vai ficar completamente perdida porque é impensável esse tanto de comida diante dos olhos dessa pessoa e certamente ela não vai saber montar um prato porque eu tenho tantas opções que eu não sei nem por onde começar não é isso essa questão é muito importante assim isso dá pano para a manga né mas um dos aspectos que eu acho que é de certa forma que a gente precisa entender é que quando ele fala lá o Câmara Cascudo fala da questão dos enlatados isso tem uma questão muito muito ligada ao processo de industrialização dos alimentos né então a indústria alimentícia ela ela coloca essa ideia cada vez mais importante do do instantâneo o macarrão instantâneo o chocolate em pó instantâneo então a velocidade é o que importa fazer em pouco tempo se alimentar em pouco tempo então essa essa lógica do processo de industrialização alimentícia né que por exemplo é condensa preparos então você não precisa fazer mais molho de tomate não é você não precisa fazer mais a massa de macarrão é você reduz todo o tempo para exatamente é acionar o tempo da produtividade e aí eu lembro muito né do discurso de Charles Chaplin na abertura do filme O Grande Ditador no cinema Lumière quando ele fala homens vós não sois máquinas homens é o que sois porque normalmente você tem uma transformação também desses hábitos alimentares da indústria alimentícia a mecanização do corpo e a mecanização da alimentação que é o que a gente enxerga né muitas vezes eu já me peguei eu acho que muita gente que está por aí já se pegou também você almoça em 10 15 minutos isso é um absurdo em qualquer sobre qualquer ponto de vista não é um tempo orgânico da alimentação se for um hambúrguer desse você almoça em quantos minutos João não sei mas eu vou te dizer uma coisa esse tempo de mecanização essa rapidez essa celeridade vai aí nessa ideia do fast food que é a ideia do comer com uma mão aí a ideia de comer rápido é a comida quase que descartável o famoso lixo pasteurizado que não tem essa expressão o famoso Frei Beto então essa situação do American Way of Life que é uma situação que vem da massificação fordista porque quando a gente fala por exemplo de feijão tropeiro quando a gente cita aqui os pratos de comida de rua ou o próprio hambúrguer apoderado pelos chapistas da periferia e suas recriações você vai comer coisas com sabores completamente diferentes mas se você for ao McDonald's e pedir um Big Mac numa lanchonete da Zona Norte ou numa lanchonete da Zona Sul ou ir pra Barcelona e comer vai ser o mesmo sanduíche é a pasteurização dessa alimentação e isso é uma ruptura que nós devemos pensar porque também é uma comida feita pra atingir os sentidos rapidamente ou seja cheia de sódio cheia de gordura e evidentemente isso gera um problema de saúde pública porque nós temos a obesidade já como um problema de saúde pública especialmente a obesidade infantil aos navegantes aí que estão mergulhados na preparação do Enem isso inclusive já foi temática de redação a questão da publicidade infantil a absorção desses hábitos alimentares pelas novas gerações essas gerações que nasceram especialmente no século XXI gera um surto de obesidade infantil no nosso país então isso rompe algumas coisas importantes como até mesmo a socialização da família porque a mesa é o ambiente de socialização da família nas nossas gerações a mim principalmente que eu sou mais velho estou chegando aos 50 meu pai e minha mãe sempre reuniam a gente à mesa para as refeições todas as refeições a família estava as pessoas que estavam ali presentes não estavam estudando trabalhando quem estava presente na casa parava a turma se desligava a televisão a casa virava silenciosa todo mundo à mesa ninguém se levanta antes do fim do almoço exatamente e a circulação da fala e se revelava ali muitas coisas se discutiam muitos problemas então nós estamos rompendo algo que é valioso dentro das tradições porque tem tradição que a gente tem que romper mas tem tradição que a gente tem que preservar graças a Deus né João graças a Deus o pulso ainda pulsa né cara e assim depois dos anos 80 e 90 quando eu cresci ali imerso numa americanização vamos colocar aqui da culinária brasileira o que a gente tem acompanhado nesses últimos tempos muito embora muito gourmetizado né é uma tentativa de resgate de tudo isso que a gente brincou aqui da ideia de uma culinária mais rural de uma culinária ligada ao terroir para indir seu termo as diferentes partes do território brasileiro com as suas peculiaridades e aí que certamente vão ser gourmetizadas seja em âmbito vamos colocar aqui privado seja em âmbito público então às vezes um restaurante que se propõe a fazer uma releitura da comida tradicional mineira paulista amazônica e aí muito paraense né a culinária paraense muito em voga mas ao mesmo tempo o que dói o coração um bocadinho né João é pensar que comer bem depois dessa americanização da comida custa muito caro né você compra um miojo no supermercado muito barato você resolve o problema do pobre de uma maneira mais rápida mais fácil mas menos nutritiva você compra um pacote de biscoito recheado relativamente barato você resolve o problema mais fácil mais rápido mas pouco nutritivo mas por outro lado essa gourmetização atende a quem né é complicado e foi uma forma que a gente encontrou até de de fechar essa série né João sem na verdade dar resposta porque eu não sei se o espectador conseguiu perceber aí mas a gastronomia culinária é mutável né João assim como a língua assim como a cultura assim como a história assim como a geografia e os próximos capítulos serão escritos por nós né querendo ou não na hora que a gente cozinha propaga tira uma foto no Instagram a gente acaba influenciando o nosso meio e isso isso acaba fazendo com que a gente se torne vamos colocar aqui diferente dos nossos antepassados ou se reconecte a eles não é isso João é eu eu vejo sempre que especialmente quando a gente fala de culinária urbana e a gente toca no ambiente urbano o ambiente urbano como disse lá o Lefrev que é um ambiente de tensões um ambiente de convergências mas também um ambiente de resistências e essas resistências elas aparecem né o Celso falou dessa questão da reconstrução a partir de uma gourmetização dos restaurantes e tudo mais mas a gente percebe que quando você tem o crescimento das manchas periféricas das grandes cidades o rural e urbano se misturam quando a gente fala de municípios que já estão na franja das regiões metropolitanas as casas ganham quintais né e assim as casas ganham quintais ganham hortas ganham galinheiros ganham pequenos pomares ganham fogão a lenha então esse esse preparo ainda existe muito forte na periferia você vai ver que ali você tem uma tradição alimentar que vem da cultura e que resiste nesses espaços é muito interessante que muitas vezes quando faça um exercício aí na sua cidade de visitar restaurantes de visitar botecos os bares de periferia como é que eles resgatam essas essas tradições né e por isso que o tiragosto que o nené muito bem explora no seu instagram e o baixa gastronomia ele ele guarda muito essa ideia de gerações da reprodução da tradição alimentar das receitas apuradas então eu e o Celso tivemos um prazer de gravar essa série assim imenso e isso até me fez refletir muito sobre várias questões e eu espero que vocês tenham aproveitado mesmo nos indiquem a gente compartilhem enfim sugiram se a gente deve fazer outras versões e o que fazer né é isso aí e pensar nos próximos desafios daqui pra frente é dá até uma dor no coração saber que sexta-feira eu não estarei mais a gente vai arrumar outra função você vai ver em breve nós vamos ter uma parceria nova um abraço a todo mundo que se manteve ativo nessa live até então e até as próximas beijo até as próximas falou